Gecko's Garage Time to Flix! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Oh! Ah! 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 Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona caminhando os bombeiros está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirente da Fiona! Tiana, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar a sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som íon, íon, bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um íon, íon! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto íon, íon! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Ah! Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Hum! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, azul Azul, rápido, pressione o botão Ufa, bom trabalho, azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere Mecânicos Ainda estou aqui em cima Bob, Bob Ah não, ele não me ouve Mecânicos Rápido Rápido Façam alguma coisa Cuidado Ponte logo à frente Santa chave de fenda Ah, veja Uma ponte alta Boa ideia, mecânicos É só eu agarrar e... Errei E agora? Ufa Bem pensado, amarelo Você salvou o dia Tudo bem, Bob Você não sabia E ninguém se feriu Obrigado pela ajuda, mecânicos O que eu faria sem vocês? Tchau Olá pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava rápido Olha A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava rápido do Gecko Há algo errado Você ainda está suja É claro Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá, descobri O caso é que ela é muito pequena Para caber ali Viva! O lava rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou Isso é tudo por hoje Tchau Oh, olá pessoal Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos Já estamos dando os toques finais Obrigado, amarelo Pegue a chave de fenda, por favor Cuidado mecânicos Essa mangueira está cheia de ar gelado É assim que a Vicky congela os sorvetes Amarelo Não toque nesse botão Não toque nesse botão Ah, 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 ah. Ah, ah, a Ah, ah. Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Já estamos quase chegando, mecânicos. Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. O rastro vai para a esquerda. É o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Erick. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan! Abaixe o volume! Prontinho, Erick. Seu braço está novinho em folha. Mecânicos. O que estão fazendo? Ah, entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Ah, os espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Erick encontrou uma coisa. Talvez seja um tesouro pirata. O que será que é isso? Ah, amarelo. Pode não ser ouro. Mas ainda assim pode ser um tesouro. Tcharam! Ah, é um carrinho de mina antigo. Mas... Falta alguma coisa. Ah, o Erick achou o trilho. Podem testar, mecânicos. Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos. Olá, pessoal. Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só. São os gêmeos. Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos. Precisamos ajudá-lo. Usem o chili e o guincho. Vamos lá. Vamos lá. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah... A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Tudo pronto, mecânicos? É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita. Já sabem o que querem ganhar? Oh... Ainda não, Azul. Escolha alguma coisa. O Papai Noel está chegando. Ho, ho, ho! Uau! Olha só! E não é que ele já estava chegando mesmo? Ah, oi, Papai Noel. Queco, preciso da sua ajuda. Minhas renas estão doentes e meu trenó não consegue voar. E os presentes pelo céu eu preciso entregar. Se eu não puder entregar todos esses brinquedos, não haverá Natal para as crianças do mundo inteiro. Não se preocupe, Noel. Iremos ajudá-lo. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ah, já sei! Ah, já sei! A equipe do Gecko salvou o Natal. E agora eu entrego um presente especial. Ah, é o que eu queria. Obrigado, Noel. Já decidiu o que você quer, Azul? Ho, ho! Quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só. Ho, ho, ho! A garagem do Gecko deseja a todos um Feliz Natal! Feliz Natal! Oi, pessoal. Estamos atualizando o lava-jato para que ele solte tinta. Pronto, Mamãe Caminhão? Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar. Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Ha! Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Cadê a próxima? Tchau! Hum... É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Ah! Essa não! A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah! É hora de repartir. Ah! Ah! Certo! Tchau! Não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido Suba no telhado Vermelho Vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba! Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho Eu e a Fiona ficamos novinhos Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Slime Oi Sylvester, prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chilly Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah, não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Slime Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É, que mentira daqui, Slime Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Ah, mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre, darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos Não, não era isso Espere um pouco Ahá O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos Prontos para pedir doces? Sinto muito Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê Vão na frente Já já eu vou Querem doces? Vocês não vão ganhar nada A menos Que me assustem Isso Será impossível Horrível Eu terei que comer Todos os doces Sozinho Já voltaram? Não Sinto muito, mecânicos Pera Teve uma ideia? Aham É uma boa ideia Mais daqueles irritantes Pedindo doces Me deixem em paz Eu não quero Você mandou bem Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween Eu adorei o que fez com a garagem Esse é o meu Gecko Era bem diferente na minha época Valeu, vovó Está gostando da renovada, Miles Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel Ele está encrencado Vovó, espera Obrigado, vermelho Para trás, crianças Agora A vovó Vai sair Senhor Weasel O que está acontecendo? O acelerador Prendeu Eu não consigo desacelerar o carro Me ajude Vovó Poder do solar Bem pensado, Gecko Gecko Faz isso Para Desculpa O acelerador está preso por um chiclete Eca Essa foi por bem pouco É claro que não Eu tinha tudo sob controle Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó Conte comigo, querido Você pensou rápido Estou orgulhosa de você Obrigado, vovó Olá, pessoal Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor Verde Pode me passar o... Verde? Verde Verde Cadê você? A verde está regando a sua árvore favorita Sai da frente, baixinha Eu vou construir o meu novo café meia boca E essa árvore aí está bem no meu caminho Sai, lata de lixo Essa árvore já era Senhor Weasel Você não pode cortar a árvore favorita da verde Por que não? É só uma árvore estúpida Por que... Maçãs Aham Isso me deu uma ideia Trevor Pelos meus bigodes O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel A árvore é importante Ela dá maçãs deliciosas Você não precisa de um café meia boca Quando se tem esta árvore Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Está uma delícia Estou orgulhoso de você, verde Você foi corajosa e protegeu essa árvore Bom trabalho Olá, pessoal Eu e o azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal É o Bob, um ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, azul Tentaremos outra coisa Ah, não Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa Olha só O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia Deu certo Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham Perfeito Feliz Natal, pessoal Olha, vermelho A Kert está vindo As pranchas antiderrapantes Ajudarão a Helena A pousar na neve Com mais segurança e conforto Uhul Muito bem, Helena Olá, Kert Olá, Gecko Olha só A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve Minha santa chave de fenda Eles estão à deriva Rápido Vamos lá, Chilly Não se preocupem, gêmeos Vamos salvá-los Segure, Carrie Isso Não Cat Você consegue pegar o Barry? Não problema Vamos, Helena Vermelho Aperte o botão Conseguimos Pena que não deu pra salvar o boneco de neve Gecko? Opa Lo siento Tudo bem, Cat Esse é o nosso boneco de neve Ou melhor, um Gecko de neve Não me sinto bem Ah, não Hoje é o dia da Carrie e o ônibus Vocês dão conta, mecânicos? Depois de desermordar Hoje é Brain Car 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 Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Ah! 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 Eu adorei a jaqueta, vovó. Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Ah! Que banana incrível! Ah! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda! Espera. Onde está o vermelho? Ah! Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah! É incrível! De verdade. Tudo bem ficar nervoso, vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Ih-há! Liguem seus motores! Vamos, vermelho! Você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Ah! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É... Obrigado, amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Você... Rápido! Tomem aquele trailer! Saitão! Iyon! Meatamente! Eu sou epoca! ILYAPI! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Obrigado, caminhão mamãe! Obrigado, mamãe recicladora! Deu tudo certo! Lembrem-se, pessoal! É o dia dos namorados! E vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães! Mas é um segredo! Então... Shhh! Preparem-se! Eu vou distrair as mamães! Não, cara! Como se pode ter deem? Ah! Ei! Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, mamãe. Ah! 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 O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Ah! Uh! Ah! 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 De nada! Mas foi tudo ideia da caminhão bebê. Oh! Ah! Hihihi! Muito bem, caminhão bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. Olha! O Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? Ah! Ah! O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Ah! 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 Terei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Ah! Agora vou buscar um novo pistão. Ah! 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 E... Ah! Ah! Hã? Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem, já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Hihihi! 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 Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos Sou só eu, o Gecko Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez Espero que não seja Nenhum fantasma assustador Ufa Não sei o que era Mas já foi embora Ah não, mecânicos Acho que a garagem está sendo Assombrada Assombrada Azul Espere um pouco Azul Vá pra frente O barulho só acontece Quando você se move Não fique assustado Tremendo ou aflito É só a roda do azul Que está com o rangido Esse óleo a deixará lubrificada E então diremos Adeus fantasma Ufa O susto passou Agora podemos pedir os doces Feliz dia das bruxas, pessoal Tchau Mandaram bem Santa chave de fenda Alguém parece estar triste Vejam É o Max O caminhão monstro E a sua irmãzinha A Molly Vamos ajudá-los Olá, Max Olá, Molly O gira-gira está enferrujado Tudo bem, Molly Vamos dar um jeito nisso Vejam É a família caminhão Olá, caminhão bebê Está precisando de ajuda Com a pipa? Acabei de ter uma ideia Mecânicos Preciso de óleo E chave inglesa Pronto, mecânicos Empurrem Devagar Devagar Que coisa Eu estou tonto Agora testaremos o meu plano Pronto, mecânicos Mas com cuidado Deu certo Bom trabalho, mecânicos Todos estão se divertindo Obrigado, vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei Ligue o lava rápido, por favor, vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau As portas da garagem se abriram É hora de ajudar Vários veículos necessitados Santa chave de fenda, mecânicos Nossos amigos estão todos com os pneus vazios Ai, caramba Parece que os veículos estão cansados de esperar Porcas e parafusos Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido Por falar em pneus rápidos Isso parece ser... A vovó Ah, o meu netinho Gecko Que tem muito trabalho a fazer Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou Não tem problema pedir ajuda de vez em quando Muito obrigado Eu adoro ajudar E você também sempre me ajudou E a todo mundo E agora, crianças Vamos nos organizar Vai, vai, vovó Certo, mecânicos Eu tive uma ideia Você tem praticado, Gecko Eu aprendi com a melhor Volte sempre, querido Obrigado, vovó Minha cabeça sempre roda Quando eu trabalho com você E você sempre rodando Com as suas piadas E agora? Quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó Mas eu trouxe o seu favorito A torta de maçã da vovó Boas-vindas à Grande Corrida Onde eu, o Ivor Tio Weasel Provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco Relaxa, Chilly Não precisamos de turco para vencer Você nunca me decepciona Pronto, Gecko A corrida começará Quando a luz ficar verde Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso Para ostentar a minha medalha de ouro Ela vai combinar muito com o meu relógio É isso aí, Chilly Mantenha o ritmo Ativar o modo turbo Não pare, Chilly Estamos correndo para o resgate Nós vamos afundar Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel Vamos tirá-lo daí rapidinho Creio que tenha vencido honestamente Mas da próxima vez Eu serei o vencedor Vem correndo para mais diversão Na garagem do Gecko Tchau! Ah, lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Ah, está certa, Cat! Podemos usar essas coisas Desperdício não quero não Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko Digamos que estou mirando alto Pelo trabalho, Timmy Fomos rápidos como uma flecha Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo Vai, vai, mecânicos! É hora de voar Pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho Depois de tirar todo aquele lixo E ele já sumiu Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema Precisamos arrumar o seu motor Mecânicos Precisaremos de óleo E... Da chave inglesa poderosa da minha avó Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte Para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte Para carregar peso Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos Eu já vou brincar Eu só preciso terminar de trocar os pneus Da Fiona caminhão de bombeiros Alguém precisa de ajuda Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar Ela ainda precisa trocar o pneu O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê Gostaria de ser um caminhão de bombeiros Por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor Não precisa ter medo Os bombeiros do Gecko estão aqui Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho Prontinho vermelho Sem problemas, Trevor Ah! E muito bem, bebê Você é um excelente caminhão de bombeiros Tchau, pessoal! Pronto, Eric Está melhor? O que foi isso? É o Max! O caminhão monstro Não era pra ele estar aqui Locais de construção são perigosos O Max está fazendo a maior bagunça Ah, não! Ele ficou sem combustível Temos que tirá-lo dali Antes do concreto secar Vão, mecânicos Peguem o combustível extra Essa não O concreto vai secar em menos de um minuto Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte O concreto está quase seco O concreto está quase seco Acho que agora o Max aprendeu a lição Obrigado, Max Um problema a menos Até a próxima Tchau! O dia está muito agradável Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante Encontrarão a minha oficina A quilômetros de distância Quem será agora? Eu estou ocupado Max? Precisa encher os pneus? Então tá Espere O Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar Ele estava usando o hélio do balão Ou seja... Não entre em cânico Estou indo Santa chave de fenda O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe Daremos um jeito Ah, Max Se eu esvaziar os seus pneus A gente consegue descer igual a um balão Consegui, Max! Dá para a garagem! Prontinho, Max Novinhos em folha O quê? Você vai ver só, Gecko Assim que o meu balão estiver pronto Olá, Bobby Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma 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 Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, Verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, Verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bobby Mandou bem, Verde Vamos, mecânicos Hoje a Fiona virá aqui Uou! Eu sou o Weebert Weasel Dono da oficina Weasel Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho Olá, senhor Weasel Eu sou o Gecko Ah, lá vem o meu primeiro cliente Nós trabalhamos muito rápido E por isso somos tão requisitados Até mais, Goki Ah, meu nome é Gecko Entre, Floela Não vai demorar Hum, não lembro bem qual é o botão que inicia o processo Bom, apertar todos deve servir Volte sempre, Felicity Foi rápido mesmo Ah! Essa não Ela não está bem Entre, Fiona Darei uma olhada Ah, achei o problema O Weasel devia estar com tanta pressa Que acabou colocando sabão ao invés de óleo O problema já foi resolvido Por isso ela foi embora sorrindo Eu tenho certeza que apertei o botão certo Ai, que nojo Opa Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa Tchau Ah! Tá bom! Ah! 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 O quê? Ah! 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 Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Ah! 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 Você está bem, amarelo! Bom, acho que o problema foi resolvido! Obrigado! Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob! Ah! Ah... O que houve? Você está imundo. Sendo que eu te lavei ontem. Ah! Tudo bem! Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro! Foi um dia longo! Me desculpem! E agora? O que temos, mecânicos? Que bom! Eu deixei no meu lapo! Porque você deixa... Sequei que o meu papel está pronto porque vai... Ah... Ah... E aí? Ah... 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 Ah! 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 É isso aí. Tchau! Acho que isso é seu, Azul! Mas... O que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de venda! Isso foi rápido! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Mecânicos, podem começar! Ok! Voltei com as ferramentas! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Uhul! Uhul! Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Uhul! Prontinho! Uhul! Prontinho vermelho! Novinho em folha! Ah! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Tu-tu-tu-tu-tu! Uhul! Ah! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí a minha garagem seria mesmo a melhor! Ah! Acorde, Sly! Eu tenho um plano artiloso! Oh! Sly? O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Ah! Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Hum! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ah! 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 Ufa! Consegui! Ah! Tudo certo, Sly! Ah! Ei, vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Haha! Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Ah! 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 Como é que desliga? Ah! 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 Minha nossa! O senhor Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Ah! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Ah, acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Ah, isso não vai funcionar! Ah, vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui, na garagem do Gecko! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Ah! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky, antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul? Ah! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Ah! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Tudo bem, pessoal? Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas, está ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir para a cama! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos... Antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Hã? 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 Olha que eu vou te alcançar! Hã? 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 Hã Trabalharam e é hora de sonhar Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde Vamos deitar pra sonhar e descansar Boa noite, pessoal! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Olá, pessoal O Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Uh... Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Muito bem, mecânicos Vamos deixar a garagem bem limpinha Oh, acho que temos clientes É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê E não parece estar muito feliz Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso Quando ele cair Coloque-o embaixo do travesseiro Para ganhar uma moeda de ouro Essa não O dente dela acabou caindo com um espirro Oh, tudo bem Iremos achá-lo Vamos lá, mecânicos Eca Não, verde Isso não é um dente Cuidado, amarelo Procuramos em toda a garagem Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela Oh, espere um pouco Ainda falta um lugar O espanador do azul Aham Aqui está o seu dente Agora Coloque-o embaixo do travesseiro Nos vemos em breve Para mais aventuras Na garagem do Gecko Tchau Sucesso, mecânicos Mais um cliente satisfeito Essa não É um desastre O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly O meu precioso carro esportivo Está com uma marca de sujeira Aham O Sly pode usar o nosso lava-jato Ah Meu lava-weasel é muito superior Vamos logo, Sylvester Pare de enrolar Você precisa ficar bem aqui Não em mim, seu robozinho nojento Não Sly Faz alguma coisa Não Seu boboca desajeitado O Sly precisa de ajuda, Azul Busque meu kit de ferramentas Azul A chave inglesa Esse lava-weasel ficou doidinho Aham 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! Bob? Essa não! Seu parabrisa está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? E aí! Vejam! Vejam só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ahá! Achei! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê Ah! Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! E aí E aí E aí Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Lá no de backup! Lá no de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, Mecânicos! Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não! Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho! Ah! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah, vou na musiquinha enquanto eu trabalho! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbine eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Agora, Cat! Ah! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe Para criar uma energia que é bem limpinha Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob Você já poderá voltar para a pista Abram as portas na maior velocidade Vamos ajudar um veículo em necessidade Vamos encontrar o problema Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânicos? Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Ah! Hum! Elas também não são o problema Encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa Vamos consertá-lo pra ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal Hoje estamos aqui fora Porque a escada da Fiona está travando Ela é muito comprida Vou aproveitar para checar seus pneus Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho Vou pegar a chave inglesa Minha nossa! Não se preocupe Já vamos tirá-lo daí Verde, amarelo, peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho! Quando eu disser pula Você pula Tá bem? Pronto, pula! Azul, é hora de ser o herói Está pronto? Três Dois Um Vai! Tudo bem Pegaremos vocês Ufa! Você salvou o dia azul Viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico Vamos consertar a Fiona Nos vemos em breve Tchau! O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Verde? Olá, Gekko! Ah, oi, Kert! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gekko? Aham! Valeu, Kert! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera, não dá pra testar sem a verde As vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Kert! Manda ver, Helena, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Haha, bom trabalho, Kert! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Tchau, 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 Tchau!